O sol levantou mais cedo, Em nossa janela entrou. Venha, não tenha medo, O chamado dia nos convidou. O sol brilha soberano, Lua azul encantado do céu. Belo como as notas de um pião, Artente como um foganel. O povo sol no cedo, Em sua magia, A montanha se reduz dourada. Vamos amanhã, Será um lindo dia, O sol vai brilhar, Na nossa estrada. O povo sol seduz, Em sua magia, A montanha se relutou pra dar. Vamos amanhã, Será um lindo dia, O sol vai brilhar, Na nossa estrada. Desde cedinho, Horas pra viver, A luz do sol nos mostra, A beleza. Da glória de ser, Vivo ser, Vem a ursa, A voz da natureza. O povo sol no cedo, Em sua magia, A montanha se reduz, Em sua luz dorada. Vamos amanhã, Será um lindo dia, O sol vai brilhar, Na nossa estrada. O povo sol seduz, Em sua magia, A montanha³. A montanha se reduz, putul, Em sua magia, Vamos amanhã, Será um lindo dia, O sol vai brilhar, Na nossa estrada. Na nossa estrada Na nossa estrada Na nossa estrada Na nossa estrada